Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho trazendo mais notícia pra vocês aí, tá? Mas não é uma notícia muito boa aí, né? A Xiaomi está vendo aí, parece que ela não vai deixar mais você desbloquear o bootloader do seu aparelho Xiaomi, né? Isso é uma coisa pra maioria das pessoas normais que não mexe muito, não muda nada mas tem muita gente que gosta de instalar uma ROM customizada, fazer ROT, essas coisas e a Xiaomi tá querendo impedir isso de você fazer, né? Eu acho que mesmo assim ainda vai dar pra você fazer, mas vai ser muito mais complicado Hoje já é um pouco difícil pra você fazer, né? Mas eles estão querendo deixar mais complicado aí Então eu vou ler a notícia com vocês aqui e a gente conversa mais sobre isso, beleza? Mas antes de continuar eu queria pedir pra vocês, deixa um like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilha esse vídeo aí com amigos aí, com pessoas que gostam de tecnologia, beleza? Então vamos pra notícia aí A notícia aqui no site, ó, Xiaomi não permitirá mais desbloqueio de bootloader, né? Isso aqui no dia, isso é meio ruim, né? Porque o que afeta também? Você tem um celular mais antigo, de 4, 5 anos, não tem mais atualização de ROMs, né? Original da Xiaomi, e aí você quer instalar uma diferente, você não vai poder por causa disso aí, né? Então espero que não seja verdade, mas aparentemente parece que eles estão estudando aí o modo de não deixar mais, né? Ou então dificultar mais que você possa fazer o desbloqueio aí, né? Aqui a notícia, nos últimos dias, os usuários de smartphones de Xiaomi têm ficado cada vez mais preocupados com problemas de desbloqueio de bootloader, né? Esse problema vieram à tona com vazamento que a Xiaomi está considerando tornar ainda mais difícil o desbloqueio do bootloader. Pra quem não sabe como pode ser desbloqueado a Xiaomi, você tem que fazer lá, pedir pra eles, né? Pra poder fazer o desbloqueio, e aí espera, tem que esperar um tempo, sei lá, uma semana, alguns dias, até eles poderem fazer o desbloqueio pra vocês, liberar ali, é uma coisa bem chatinha mesmo, né? Eu lembro que no Motorola era só você entrar no site lá, aceitar, né? Que por sua conta em risco, fazer, e já era, da Xiaomi um pouco mais chato. Ainda mais difícil, né? A Xiaomi não permitirá desbloqueio do bootloader. Essa restrição que deverá entrar em vigor primeiro na China, então já vamos testar primeiro na China, né? E aí o pessoal não sabe se vai vir pro mercado global, mas se der certo na China, dependendo, talvez venha pra gente aí, não é uma boa ideia. Eu não faço mais isso, né? Faz tempo que eu não desbloqueio o bootloader dos meus aparelhos, mas eu sempre fui da Motorola, Samsung, e é legal, porque você pode instalar uma ROM diferente, pode fazer root, fazer um monte de coisa. E eu penso assim, você comprou o celular, o celular é seu, você faz o que você quiser com ele. Se você quer desbloquear o bootloader, é sua conta em risco. Quando você faz isso, você perde a garantia do aparelho, né? Então, não tem problema nenhum. E aí que tem mais coisa, né? Xiaomi, bloqueia, desbloqueia... Xiaomi, bloqueia, desbloqueia do bootloader. Até isso tenho de falar, né? A política de desbloqueio do bootloader da Xiaomi é especificamente importante para os usuários e desenvolvedores com experiência técnica, que nem eu disse pra vocês. O desbloqueio do bootloader é necessário para personalizar o software dos dispositivos, instalar ROMs, customizadas, né? Realizar operações radicais, mais recente. Tem havido uma preocupação entre os usuários da Xiaomi, do que o processo de desbloqueio do bootloader seja se tornando mais complicado e difícil de executar. Entendeu? É bem chato mesmo, eu espero que eles não façam isso. Deixa aí, pô. Pra mim, acho que era certo deixar mais fácil, que nem eu disse. Deixa só uma mensagem lá. Se você desbloquear o bootloader, como sempre, você vai perder a sua garantia. Então, o cara faz se quiser. Se ele quiser comprar um celular de R$4.000 hoje e amanhã desbloquear, é problema dele, mas ele vai perder a garantia. E acabou, tem que ser desse jeito aí. Aí também é uma imagem aqui, mas está em chinês, né? Vamos continuar aqui. Os vazamentos que surgiram na Xiaomi Comune de China parece ter confirmado essas preocupações. O usuário chamado, tem o nome do usuário aqui, né? Descobriu a opção bootloader, um lock beta, escondida no Xiaomi Comune de China. Essa opção sugere que a Xiaomi está secretamente tentando restringir o processo de desbloqueio dos usuários. Pô, não faz isso não, Xiaomi. Deixa liberado aí. Esses vazamentos levantaram suspeitos do que a Xiaomi possua, possa dificultar ainda mais o desbloqueio do bootloader, que já é difícil, como eu disse pra vocês, no futuro. No entanto, como ainda não foi feito nenhum anúncio definitivo, não está claro. Até que ponto essas restrições serão motivos da Xiaomi para tornar essa medida também não tão claro, mas preocupar ações das seguranças e integridade do software pode levar a tais medidas, né? A gente espera, mas eu espero que eles não façam isso. Acho que é meio desnecessário, né? Vamos voltar aqui. Eu acho meio desnecessário fazer, que nem eu disse. Eu tenho meu aparelho aqui, vai, meu Xiaomi. Se eu quiser desbloquear ele, eu desbloqueei. O aparelho é meu, eu já paguei por ele. Se eu quiser instalar uma ROM customizada, fazer qualquer coisa, o problema é meu. Eu já paguei, já comprei o aparelho. Isso vale pra qualquer um aí, o aparelho que você compra. Você fala, ah, comprou, é seu? Sei lá, você comprou um monitor. Você quer quebrar ele? Você quer, velho. Você quer pintar ele? Então isso vale pro celular também. Se o cara quer desbloquear o bootloader, problema dele. A Xiaomi tem que liberar, deixa lá. Que nem eu disse, deixa só uma mensagem, ó. Se você desbloquear o bootloader, você perde a garantia. E aí depois não adianta chorar. Acabou, né? Então essa notícia aí, a Xiaomi tá querendo não deixar mais você desbloquear o bootloader. E que nem eu disse, se você não desbloquear o bootloader, você não instala ROM customizada, não faz ROT, não faz modificações mais dentro do aparelho mesmo. Você fica praticamente preso aí e não pode fazer mais nada do que o seu aparelho, beleza? Então essa notícia aí, espero que vocês tenham gostado, né? Não é uma notícia boa, mas mesmo assim, deixa um like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilha o vídeo aí, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou e fui, galera!